A live desse cara aqui é boa hein galera, olha, a live desse cara aqui é boa hein galera, olha, a live desse cara aqui é boa hein, olha, a live desse cara que é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é boa hein, olha cara, eu acho que a live desse cara é Já vi estrelas, veja o vencedor. Caralho, moleque! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Ha, 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 ha! Tchau, tchau, tchau.